Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo de ARK aqui no nosso server modificado. E seguinte galera, hoje eu tô aqui com o Rodrigo, fala aí cara. E aí gente, beleza? Tô aqui com o Xuxa também. Olá. E tô aqui com o Baião também. Fala galera. O celular foi todo viadado, cara. Foi todo bichona. Fiquei um pouquinho de queimação aí. É, senti eu passando o teste do padeiro não, hein? Choquei uma rosca, hein? Enfim galera, é o seguinte. É o seguinte galera. Em off, deixa eu mostrar pra vocês o que eu dei uma adiantada aqui na nossa base, beleza? A galera que falou de fazer episódio de construção, eu vou fazer então. É que esses daqui eu acabei logando aí uma manhã que eu tava com um tempinho livre e acabei farmando um monte de pedra aí, levantando umas paredes. Então, ó, alguém já abriu o portão aqui, ó, foi o Rodrigão. Então a gente fez um portão medieval aqui pra entrada da nossa base, tá certo? Essa daqui vai ser, lembrando que o castelo não vai ser todo esse espaço, tá pessoal? Essa aqui vai ser a área onde a gente vai guardar os dinos e tal e o castelo vai ficar lá no meio e a gente vai construir ainda. Fecha aí o portão, Rodrigo. Mostra aí pra galera. Aí você pega, ó, ó que show de bola. Levanta a pontezinha e show de bola. Fica aqui esse espaço, esse vão aqui, ó. Eu precisei até fazer uma trollagem, tá ligado? Dá pra gente pegar aqui, ó, tá ligado essa parte aqui? Fecha ela aqui, ó. E deixa um monte de dilo aqui dentro, tipo uma trepe, tá ligado? O cara não abre a ponte. É, dilo e aquele jacarezinho que tem que... Exatamente, exatamente. Dá uma trollarinha aí. Igual no desenho do pica-pau. Então... É verdade. É, eu fiz essas paredes então, galera. E aqui eu comecei a levantar também as paredes e levar já pro fundo da base. Aqui, pessoal, é... Começou a inclinar a planície aqui. Ela tem uma inclinação bem leve, mas ela é suficiente pra que as foundations no geral não deem snap corretamente. Mas eu coloquei elas alinhadas bonitinhas aqui, ó. Podem ver que a maioria não tá dando snap, mas elas tão retinhas, tá certo? Então... Não vai ter problema. A gente vai fazer uma área bem grande aí, coisa e tal. Mesmo que não dê snap, vai ficar um pouquinho em degrau, né? Subindo. Mas não tem problema. Vai ficar bem legal do mesmo jeito. A parte da frente, que é a mais importante, ela ficou plana. Ficou as 20... As 20 foundations ali, retinha. Beleza? Então, essa aqui é a parte mais complicada. Deu tudo certinho. Mas, enfim. Então, bora pro episódio de hoje, galera. Galera, o que a gente quer fazer basicamente? É... Como vocês sabem, a gente... Ah, eu peguei esse... Esse... Esse carne aqui também, que tava dando sopa aqui. Esse aqui virou o guarda do castelo. Esse bicho aqui é o tal do bichão, velho. Tava off, aí ele matou um Rex level 135, que veio visitar a nossa base aí. Acho que era o Amarilda que tava aqui, viu o Carno matando aí. O bicho quase morreu na treta, mas fez o papel dele. Tá vivo aqui. Fiz bem em domar ele aqui, que ele protegeu nossas águias aí, da... De uma eventual dor de cabeça aí. Mas tranquilo. Ele tá aqui, vai ficar paradinho aí, não serve pra muita coisa. Mas beleza. Ah, então o que a gente vai fazer hoje, galera? É... A gente tá... Na verdade, eu tô muito afim de pegar Quetzals pra ajudar a gente a farmar aqui. Porque a gente, como vocês sabem, a gente tá só com duas águias bem fraquinhas por enquanto. E demora muito pra formar pedra com elas, porque elas quase não aguentam peso, beleza? Então a gente vai dar um rolê aí. O Xuxa vai ajudar a gente a procurar alguns Quetzals aí. Não sei onde que vai estar, beleza? Então a gente vai dar aquela volta marota aí. Ô, Rodrigo, vai na águia, cara. Eu vou na carona aqui, porque... Beleza. Sabe como é que é, né? Meu arco tá meio bugado, galera. Então, de vez em quando tá crashando o meu jogo. Eu preciso dar uma reinstalada aí, mas, né? E a preguiça de reinstalar 40 mil gigas de arc aqui, contando os mods, os mapas. É muita coisa. E eu não tô muito afim de fazer isso agora, beleza? Então, vou fazer o seguinte. Ô, Rodrigão, me falaram que lá no pântano tem Quetzal voando, cara. Spawn na Quetzal lá. Vamos para lá, então. É, deixa eu mostrar pra galera onde que é. Galera, olhem no mapa. Tá vendo onde tá o pontinho do Mi? Se vocês olharem um pouquinho pra cima, perto dos 50, 70, tem uma área verde escura. Lá é o pântano desse mapa, beleza? Então, eles fizeram uma área, que nem o Xuxa falou, né? Fizeram uma área certa, que não é um pântano muito grande, né? Pra não cagar todo o spawn do jogo. Apesar que esse mapa é muito grande também, então não tem muito isso daí. Mas... Lá é onde é o pântano, onde a gente consegue sapo e coisa e tal. E acho que o Pedro que falou pra gente aí que lá spawna... Lá spawna alguns Quetzals. Beleza? Então a gente vai dar um rolê, assim que eu estiver chegando lá eu volto, galera, pra mostrar o mapa pra vocês e pra mostrar mais um pouquinho essa busca aí pelos Quetzals. Ok? Bora lá. Beleza, galera. Chegamos aqui no pântano, então. Já tivemos uma treta aqui com os bichinhos aqui do pântano, mas bora lá. É, vamos ver se a gente acha então os Quetzals. A gente encontrou um dragão aqui agora há pouco, eu não sei nem onde que ele tá agora. Você não matou ainda, né? Eu quero matar. Não. Infelizmente. É, então o bicho tá por aqui ainda, Rodrigo. Toma cuidado, hein. Ah, então, eu tô tentando achar ele pra... Olha assim, ele tá logo na ponta aqui, né? Tá, tá bem na encosta da montanha, tá bem na ponta. Aí, ó, o badulhão. Olha ali, ali, ó. Ali, 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 ali. Vocês não tão me vendo, não, voando? Não, eu tô vendo um dragão voando e algo pegando fogo. Ah, ou esse dragão é você tacando fogo lá? Eu botei fogo agora. Ah. Não. Mas cê tá voando. É um level 20. É um dragão level 20. Ah, ele tá aqui, ele tá aqui. Passa aí, mais ou menos, a coordenada. Deixa eu ver aqui pra cê. Cara, 55, 70. Eu tô sem Spy Guns. Eu esqueci de trazer Spy Guns. Eu passei o Regla. Opa, o... Ei, tá o bicho soltando fogo. Aquilo me matando inteiro, velho. Isso é louco. Vamos dar uma vida pro outro lado, né? Outro dragão, outro dragão soltando fogo. Não, a gente vai atrás de coitão, cara. Tá por aí o dragão. E nem vai ficar há algum tempo parado aqui, porque se o bicho vier atacado pra gente, atacar a gente, GG. Você lembra mais ou menos aonde cê viu o Quetson? Não, o Pedro que falou que o Quetson tava voando aqui por cima do pântano, cara. Dá um rolê aí, em geral. Porque, é, eu tinha visto um ali na montanha de gelo, lá perto da casa do Xuxa. Só que é meio longe o país de águia. Até lá. Ó, Xuxa, é você atacando fogo aí? É. Então, ele tá lá pra trás do dragão, cara. Perto daquele laguinho ali, ó. Dá minha volta. Dá minha volta. A gente tá atrás de vocês. Dá minha volta. Vira, vira, vira. Isso, vai lá pra trás, naquele laguinho ali, ó. Lá pra trás. Aqui pra uma montanha? Isso, ele tava aí na encosta da montanha. Caralho, o dragão é muito louco, velho. O bicho cuspindo fogo, cara. Ele tava em cima ou embaixo? Tava no meio aí. Nem em cima nem embaixo. Acho que eu tô com gama, pelo amor de Deus. Não. Quer que eu upie alguma coisa nessa águia aqui ou não? Não, por enquanto tá tranquilo, cara. É, depois a gente vê isso daí. Vamos procurar, ver se a gente acha um Quetzon. Então, ontem o Pedro falou que tinha dois Quetzons por aqui. Então, tenta ver se não é naquelas montanhas ali, ó, onde tem aquele airdrop roxo. Se não é por ali que ele spawna. Porque geralmente ele spawna nessas montanhas no meio de floresta, né? No servidor oficial ele spawna no vulcão. Então pode ser que ele spawne por aqui também. Vamos ver. Vamos lá. Bom, flash e narcótico não faltam, pelo menos, né? Ah, tá de boa. Ô, Xuxa, depois de você matar o dragão, dá um rolê aí, você que tá de dragão aí. Vê se você acha algum aí, por favor. Ah, eu não tô achando nem o dragão. Galera, então bora lá. Vamos dar uma procurada aqui. Assim que eu encontrar eu retomo aqui com vocês. Galera, quanto tempo pra achar um Quetzon aqui, finalmente. Que live que é? Você viu aí? Deixa eu ver aqui, eu tô com o Spyglass aqui. Não, eu tô sem Spyglass. 60, hein? Ah, é bom esse Quetzon. Vamos, vamos lá, vamos lá. Agora é tacar a flecha na cabeça dele. É, como é que... Onde que é o melhor do chute do VF? Fica voando em cima dele, eu tenho que mirar perto do pescoço. Fica meio... Não, mas aí eu não consigo mirar. Não, o foda é acertar ele, porque não é qualquer lugar que pega, cara. Caralho, bagulho difícil. Ah, CT, 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 CT. Ah, agora eu tô com ele. Agora ele vai, vai ficar puto agora, hein? Ah, mas ele só foge de mim. Não, então, mas eu vou rápido pra caralho. Tá tocando musiquinha aí? Tá, 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 tá. Eu tô... É... Para a gente virar, Quetzon. Ah, ele fica driblando a gente aqui. É o Dibraldinho, isso aqui. Vai que eu não alcance daqui. Não, não acertei, tem que ir lá perto. Ah, tá muito alto. Ah, ele desceu. Tá muito alto. Agora tem que ficar colado nele, cara. Pode descer mais. Ô, filho da puta, para de virar o Lazarento. A ira, ele sobe. Nossa, perca. Logo, logo a gente tá sem estamina, tá? Calma aí. Caralho. Caralho, mano. Logo difícil. Calma, não voa com o Shift, cara. Voa normal. Eu não consegui acertar ele daqui. Isso, vai voando normal, normal. Normal, quietinho, de boa. Acertei, acertei, acertei. Vai, só segue, só segue. Sem Shift. Não, eu não tô com o Shift, mas a gente vai cair daqui a pouco. Tá, não, então vai o mais perto dele possível e pousa aí. Ah, mas ele tá fazendo curva. Ah, eu tenho que pousar, não vai ter jeito. Ah, pousa, pousa. Pousa que eu vou ficar de olho onde... Bom, a gente sabe que tem um por aqui, de qualquer maneira. Aqui tem um matagal desgraçado. Mas é só a gente ir para cima que a gente encontra ele. Ah, a stamina dele volta rápido. Eita. Ixi. Não, o Corinthians é campeão, rapaz. Esses fogos aí devem ser. É sim, eu vou deixar a multada aqui. Aí, aí, vai lá. Não, pode tudo de boa, cara. Esquenta a cabeça, não. Esquerda, esquerda, Rodrigo, esquerda. Isso, quando eu estiver chegando perto dele... É... Aí... Não, pode ir mais perto. Não alcança daqui. Tem que colar nele. Aí você salta o Shift. Isso, aí, aí, aí. Não, não, passou, 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 passou. Aí, Vido. Só tem mais uma. Isso aqui. Isso. Ah, você tem mais uma. Vai, bora. Vira, não vai pra neve, não, tio. Eita, você acertou o ptero. É, acertei o ptero. Nossa, o topo dele tá su... Ih, será que a gente vai cair? Peraí. Não, se acertar mais uma flecha nele, a gente vai desmaiar o nosso ptero. Sério? Ah, acertei mais uma. E ele tá indo cada vez mais pro gênero. Caralho, não dá pra enxergar nada nessa neve, velho. Não, o pterão burro, vai pra lá. Como é que tá o torpor do ptero aí? Não, tá descendo aqui, do nosso tá descendo. Vai faltar muito ainda? Ah, é. Se acertar mais uma flecha, a gente não cai, mas... Não, vai mais em cima dele e sem Shift. Fica meio parado pra mim não acertar a flecha em você. Aí, vai. Que é foda, cara. Que o Quetzal faz curva, aí pra acertar depois é tenso, cara. Isso, fica parado, fica parado. Eu já fiz curva. Ah, acertei o nosso ptero, hein? Não. Não? Aí, vai, mesmo esquema aí. Vou perto dele. Vai me atualizando aí do torpor do ptero, hein? Tá. Mais um pouquinho, mais um pouquinho pra frente. Aí, boa. Acertei, vai. Caralho, quanta flecha pra derrubar esse filho da puta? Ah, vai. Acho que mais 20 flechas. Maraca, mano. Cara, na moral, esse bicho aqui é o bicho mais chato do jogo de domar, velho. Acho que até gorilão é mais de boa de domar do que essa porcaria aqui. Aí, sobe um pouco. Sobe. Esquerda. Sobe mais. Eu vou acertar o ptero. Ah, não. Passou, passou, passou. Ptero chato, velho. Caralho. É sem o shift, tá dudando mais esse tamanho, né? Acabei. Você deu um headshot, pterão. Ah, o filho da tamanho não cai, velho. Me atualiza aí se eu acertar o ptero, tá? Não, tá. O corpo do nosso tá de boa. Acho que acabei de acertar o ptero. Não, não. É, mas não pega essas flechas. Vai, vai. Mais perto. Caramba, quantas horas a gente tá programando cinquenta, Rodrigo? Uma hora ou uma hora e pouco? É, mais de uma hora. Caraca, hein, mano. Aí, fez curva. Ah, acertei, acertei. Acertou. É, mas ele não fez barulho. Fez, fez, fez. Tá tocando musiquinha aqui pra mim. Beleza, galera. Eu voltei aqui. Ah, deixa eu explicar o seguinte. O meu jogo, ele crashou algumas vezes aí. Tem alguma coisa errada no meu ar que tá crashando demais o meu jogo. Fala que tá um lag desgraçado em algumas coisas aqui. De imagem mesmo. Meu drive da placa de vídeo tá crashando e tal. Então eu vou ter que, ah, eu vou ter que dar... Não mata, não mata muitos brontos que tão aqui não, viu, Baião? Aham. Porque eu vou derrubar um agora. Tem três aí que eu deixei. É. Ah, tem alguma coisa errada pro meu drive da placa de vídeo. Então hoje à noite eu vou deixar reinstallando tudo, galera. E aí a gente acabou não conseguindo pegar os quetzals. É, na verdade... É, os quetzals, na verdade. Porque a gente já tava atrás de um que sumiu. Aí o Baião achou outro na tentativa de derrubar. Matamos sem querer. E, enfim, a gente já perdeu muito tempo procurando o quetzal. E o jogo tava bugando toda hora. E não rola fazer isso. Então vamos aproveitar e fazer uma outra fase aqui do que a gente precisa fazer. Que é a seguinte. É... A Clara tá pegando mais um piteirão aí. Que é um piteiro, né? Que você achou 150, né? Exato. E eu vou aproveitar, galera. E vou derrubar um bronto aqui. Já faz tempo que a gente tá querendo aí pra pegar frutinha aqui. O foda é que tem três brontos aqui, né? Então o Baião vai ter que matar dois aí, né, Baião? Aham. De bom, vai ser uma delícia. Deixa eu ver. Deixa eu mais... Pode ser o mais fraco vivo. Ó, tem um level 10 aqui. Deixa esse vivo. Que é só pra catar fruta mesmo, cara. Nem precisa ser... Level alto. É... Dá uma olhada só antes de você matar, beleza? Pra não dar ruim aí se matar o errado. Deixa o level 10 vivo. Ah, você veio selo no Carno, né, o Rodrigo? Não, não fui eu não, cara. Cheguei aí que tava com selo lá. Claro. Alguém andou fazendo aí. Deixa eu fazer mais umas flechas aqui. Olha... Não, vou voltar pra lá. Vou botar aí. Fiber... Ô, Baião. Oi. Quando você matar, deixa eu comer a carne que eu preciso de Prime aqui do... Aham. Ah, tem um Rex e um Bronto morto já, cara. É, que eu matei. Ah, eu tô indo lá, então. É, eu só preciso... Tá, vou começar aqui já. Vou ver o nível desse Bronto aqui. Quinto. Tem um 10 aí mesmo? Oi? Tem um 10 aí, né? Tem um Bronto que leva o 10, né? Isso. Tá tomando uma água aqui. Na verdade, tem 4 Brontos. Então, deixa o nível 10 vivo. Mata o resto. Tá. Tem um aqui atrás, escondidinho. Tá logo esse aqui logo. 50 flechas, tá bom. É... Então bora lá. Vamos derrubar esse Bronto aí. Eita, fecha aí. Então, inclusive, galera... É... Vou aproveitar o seguinte. Vocês viram mais ou menos como é que vai ficar a ideia da base aqui, beleza? Então aqui eu vou mostrar aqui pra vocês. Vou colocar um Gama de Live aqui. Será que muita gente não gosta do Gama, galera? Mas é pra eu poder jogar de noite aqui sem dar ruim aqui. É... Então dá pra vocês terem uma ideia mais ou menos como é que vai ficar a base, beleza? Eu vou mostrar aqui de cima de novo pra vocês. Então vai ficar toda essa área ali. Isso aqui vai indo um pouco mais pro fundo aqui, beleza? E a gente vai fechar e coisa e tal. O que eu tava pensando, galera? Essa área aqui, depois dessa pedra pra cá aqui, ela é maior do que aquela outra área lá. Então eu pensei em fazer o castelo aqui, beleza? Toda essa parte aqui, fazer um pouco maior. E nessa parte aqui, onde tem a pedra pro lado, fazer a parte onde vão ficar os animais. Acho que vai ter uma área bem grande pra gente colocar os bichos grandes aqui. Que antes o nosso maior problema era justamente não ter muito espaço, né, Rodrigo? Pra guardar os dinos. Exatamente. Você matou já os outros brontos já, ô, Baião? Mas tá com cuidado, né? Senão pode vir os três juntos aí e o 10 com o mais fraco, né? Não, não taca fogo não, cara. Dá mordida. Não taca fogo não. Esse é esse level 10, eita. É, o level 10 é o do meio. É o do meio? É. Ah, consigo dar uma lourada nele, hein? Eu vou, 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 vou ter que ir pra cá agora. Tem algum corpo aí de Gap Prime no chão? Ah, correu. Não, eu, 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 eu dei um cotoquinho no, no, no level 10. Ah, ele foi atrás de tu. É. Ô, ele foi atrás de tu ou ele correu? Não, não, o level 10 tá indo atrás de mim, o outro tá correndo. É, o outro tá correndo já. Vai, 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 vai atrás dele lá que eu vou lourando o bronto pra cá. Vou arregaçar os dois. É isso. Não, os dois não. Não, não, é que tem mais dois brontos. Vai ter mais dois. Dá um passivo aqui rapidinho. Beleza. Bom, vamos começar a derrubar o bicho aqui então, galera. Só que a gente, na verdade, a que a gente acabou deixando o Trike, é, lá na base antiga. Porque trazer ele ia ser deslike total. Então a gente quer um bicho pra pegar frutinha aí, que vai ser mais esquema aqui. Então já deixo um bronto aqui, farmar. Tem bastante plantinha aqui, né? Então farmar com bronto é... É like. Uma, eita. Uma rabada, pega a fuga. Eu acho que eu não tô vendo vocês, cara. Vocês não tão bem na ponta aqui, né? Com dois brontos. Desmonta, jovem. Opa. Eita. Tá, deu uma legada aí, ó. É uma lagadinha. Acho é bom. Normal, normal. Tem que matar essa antiga aqui, então. É que eu tô trazendo o bronto lá da nossa base, cara. Ah, agora eu vivo o baião. Pô, para ser level 100, rapaz. Tá, 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 tá. Aqui, ó. Tem aí, ó. Aí o bronto deu uma paulada no piteiro aqui, que a gente vai lá. O piteiro foi parar lá na base do Pedro, quase. Acho que seis prime é o máximo, né, antes de estragar o piteiro. Ah, até menos. Duas, três no máximo. O saco de derrubar a pronta é que o bicho tem um torpor do caralho, né, velho? Ah, porra, é chato, vai, caralho. Ah, é muita flecha? Tem muito torpor, cara. Leve ele nessa montanha aqui, ó. Onde estava aqueles brontos. Fica lá de cima dando flechada nele. É, eu tô... Eu tô traindo ele por trás da base aqui. Deixa eu ver se eu te acho, peraí. Eita, porradão, fez eu ver. Ah, já vi. É, eu tô aqui atrás, tá vendo? Aham. Devagarzinho, o bicho vindo todo o cavalo atrás de tudo. Vou tentar atrair ele pra montanha aqui, vamos ver. É. Tá boa. Tá vindo. Tá vindo puta aí, tá vindo putão. Tô achando que ele vai subir e sair direto, tô zoando. Eita, porra, não tá vindo aqui, hein? Tá, porra. Ai, 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 não cai. Aí, porra. Agora tu não sobe aqui, né, o tal do vacilo. Eita, cai... Ai, bosta. Caiu. Caiu. Quase deu ruim, hein? É, é que não tô te vendo aqui. Caiu ou... Não, eu caí. Ah, não tô junto. Não. Aí, caiu, caiu. Que isso? Caralho, bicho. Pronto, caindo é muito feio, né, velho? Um assopro foi isso que deu? Um assopro, ele caiu. Desmaiou, acabou. Já atacaram muita flecha, já. Ah, tá. Cara, o pinteiro do diabo. Vem cá. Bom, bom, agora a gente precisa catar agora frutinha, né, cara? Eu tenho um monte aí, já leva aí pra você. Onde tá uma frutinha? Tá com você? Não, não, tá no meu corpo aqui. Já tô levando porque eu preciso de narcóticos. Tá, eu tô... Sabe essa montanha aqui do lado da parede que eu fiz? Uhum. Eu tô bem nela, cara. Como é que você... Tô indo aí, Pagno. Tá, beleza. Bom, galera, vamos fazer o seguinte, então. Vamos esperar aqui o bichão levantar. E aí a gente já volta aqui e mostra pra vocês o pinteiro aí lá dos 150 que o Rodrigo tá domando. E mais esse bronto aí. E aí, hoje à noite, galera, eu vou deixar meu arco reinstalando aqui, beleza? Ver se corrija esses errinhos aí que estão aparecendo aí no meu arco. E aí no próximo episódio, se já der tudo certo, a gente vai atrás dos cointos, ok? Vamos esperar eles levantarem aqui e eu já volto. Beleza, galera, voltamos aqui. Levantou a nossa... Nosso bronto aqui. Essa aqui é uma fêmea, vai ser pescoçuda o nome dele. Vamos lá, Rodrigão, fala pra galera o nome inovador do seu pinteiro, cara. É, assim, eu pensei bastante em estudar esse nome aqui. Ele é o Voador 2. Porque o Voador 1 morreu. Caraca, cara. Mano, esse Rodrigo é muito inovador nos nomes, cara. Que isso? Uh, o cara é bravo. Esse cara é zica nos nomes, cara. Meu Deus. Cadê o bronto? O bronto? Vai ser... Quase que eu coloquei pescoçuda o 1 em sua homenagem aqui. Ah, isso... Ah, a gente não tem cela de bronto, né? Não, depois a gente crafta, isso é de boa. Tô mandando ela seguir a gente aqui. Ah, tá. Olha lá, galera. Traz a brontinha aqui. Vamos lá, pescoçuda o 1. Ih, pescoçuda o 1. Tá, 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 tá tapada aqui. Tá retardado. Vamos, filha. Come on, baby. Isso, derruba a floresta inteira. Boa, menina. Aí, vai se matou a floresta inteira. Que maravilha. Que bonito, que alegria. Que beleza. Vai, chega aí. Dá a volta aí. E os brontes, esses bichos, não passam nesses portões do mod de castelo, né? A gente vai ter que colocar um berremute em algum lugar, de qualquer maneira. Ah, não passa não? Ah, esse aqui é o maior portão que tem, cara. Eu duvido que ela passe aqui. Sério mesmo. A gente tem que ela der aquela bugada no meio da textura e passe, né? Tudo... É, também acho que não passa não. É, porque esse é o maior portão do mod. Vai de boa. Vamos, filha. Come on. Todo esse seu gingado, essa... Malemolência, pô. É, tá. Esse popozão remexendo aí. Ah, falta madeira. Madeira. Vai, vai. Chega. Chega. Vamos. Ah, vai ficar aqui do lado de fora, né? Espero que não venha nenhum bicho aqui tretar, né? Se não é o nosso guarda do castelo 1 aqui. Ah, você viu que eu botei número 1 aqui, né? Tipo, né? Eu vi. Tá ligado, né? Eu vi que vai ter vários desses. Vai ter vários, vai ter vários. Se é o guarda do castelo 2, 3, 4. É, tudo nome... Tudo nome de pro, né? Tá ligado? Nome que exige... Exige uma análise cuidadosa, né? Da escolha. Da habilidade, das... É, pá, isso aí. Ah, eu pensei isso aí, galera. O episódio não foi o que eu tava planejando, na verdade, né? Porque... Deu, deu, deu... Deu ruim domar os quetzos aí. Mas de boa, galera. Nos próximos episódios a gente vai atrás. Beleza? Agora a gente já tem aqui nossa fonte de narcótico quase que infinito aqui. É... Temos mais um piteiro aí pra galera dar mais um rolê. Agora a gente tem dois piteiros, né, Rodrigo? Isso. É, porque a gente tava só com um piteiro e não é legal, né? Porque quando um saía de a piteira, o outro tinha que ir na águia e coisa e tal. É... Esse aqui, ó, ficou level 230. E lembrando que ele foi tomado com o Prime, tá? Sem ração, sem nada. Esse daqui a gente achou no level mais alto do servidor, galera. Que no caso é 150. Beleza? E foi tomado, ele subiu quantos levels, Rodrigo? É... Eu acho que ele perdeu um level só do máximo que ele pode ficar. Tranquilo? Então a gente tem um piteiro tunadão aqui. Dá pra gente fazer uma build libelida nele aqui. Tunar ataque. Tunar... Spoof speed. Tunar stamina. Dá pra fazer um monte de coisa aqui. E agora a gente já pode mover aqui com mais tranquilidade. Beleza? É isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido aí. Apesar de um tecido que a gente tinha planejado. Beleza? Eu decidi continuar com o episódio, galera. Pelo que vocês pediram. Que é de eu tentar postar a maior quantidade de vídeos de ar. Beleza? Então, por favor, galera. Se você gostou, não esquece de deixar aquele joinha aí no vídeo. Porque eu, na verdade, já tava quase desistindo de postar o episódio. Eu ia postar outro jogo amanhã. Mas aí eu lembrei que a galera pede bastante o episódio de Ark. Mesmo que não seja aquilo que eu tava planejando. Espero que vocês tenham curtido. Tenham aproveitado. E a gente se vê, então, na próxima. Fala um tchau aí, galera. Falou, galera. Até mais. Valeu, hein? E é isso aí, galera. Muito obrigado a todos que assistiram. E até a próxima. Um abraço. Fui!